Fala galera, aqui me acompanha no canal Granjaburu, trazendo mais um vídeo aí, olha aí galera Reprodutorzinho aí pra trás eu gravei um vídeo, como vocês podem ver, era bem clarinho né Então eu vi um vacilo aqui numa baia aqui, vi um vacilo assim, eu derrubei um com um pé de árvore que tinha o próximo abaia e nem me liguei do sol e ele começou a pegar um sol, olha aí Foi pouco por dia, mas olha aí, então o que eu quero dizer, que essa pelagem aí, se pegar sol, ela se desmancha né Ele é um pé, é uma pior, pelagem dálmata, né, o pintadinho, chamado aqui como pintadinho Vocês veem que essa parte aqui que não pega sol, tá bem alvinha do mesmo jeito, mas olha aí em cima aí ó Infelizmente ele pegou um solzinho e ficou queimado, então se você chegar a comprar um animal nessa pelagem aí Pitadinho aí, bem alvinho, não deixe ele pegar sol, de jeito nenhum, de nenhuma maneira Porque você não vai preservar a pelagem do animal Olha aí, matrizinha, que é trampeol, tá coberta aí ó, bem barriguda, como vocês podem ver Ela não pega sol, olha a baia aqui é bem longe do raio de sol E olha aí como tá bem conservado o pelo dela aí ó O branco bem alvinho né, bem destacada mesmo E o reprotorzinho ficou assim ó Vocês podem ver né, pelagem escureceu Mas eu mudei ele de baia, então vamos ver se ele vai voltar né, eu acredito que não Mas qualquer coisa se ele voltar, eu estarei botando aí no canal né Porque tava bem bonitinho, bem alvinho, mas infelizmente eu vacilei né Derrubei o pé de árvore que tinha encostado a baia e ele pegou esse sol Então tá aí ó, ficou um pouco escuro aí a pelagem Galera, esse aqui é aquele reprodutor que tem aquele problema de fimose né Então ele ainda tá aqui em observação, ver se vai prestar ou não Se acaso não prestar, então vai ser descartado Mas eu estou aqui acompanhando ele Olha aí Vocês viram que a bexiga dele tá até cheia aqui ó Vou espremer aqui ó Olha aí Não tem nada de urina não Então eu vou ficar na observação aqui Se por acaso vai servir pra reprodutor não Mas olha aí Qualidade desse animal aí Pois é galera, infelizmente Eu dei um vacilo E a pelagem do meu animal ficou assim ó Então Se pegar sol Já sabe Não Vai ficar aquele alvinho que ele tava né Você vê que essa parte aqui ó Debaixo aqui não pegou sol Né Então ficou bem alvinho, do mesmo jeito Olha aí Olha aí A peladinha dele aí Mas quando você leva a imagem pra cima Onde ele pegou o sol Tá assim né Mas aqui ele tá na sombra Totalmente na sombra Então vamos guardar aí se vai voltar realmente a cor Mas foi só alguns dias Eu notei Que ele começou a ficar vermelho em cima Tipo uma queimadura né Aí eu notei Esse rapaz tá esquisito aqui Tá estranho Então Imediatamente eu coloquei ele em outra baia Né Mas infelizmente escureceu Escureceu aí a pelagem Olha a qualidade desse animal aí Pietra ampeor Então a gente tem que Ter muito cuidado aí Se você quiser Que ele fique assim Nessa pelagem aqui ó Clarinho aí Que nem ele tá hoje Longe do sol Longe de sol de quentura Então vou fazer aqui Tentar pesquisar aqui Se eu consigo voltar a cor dele né Se por acaso eu conseguir Estarei mostrando aí no canal Novamente aí E é como eu falei Esse reprodutor aqui tá em testo A bexiga dele aí tá um pouco cheia Ele tem um acúmulo de urina né Alguns disse que não presta Mas já vi boatos de grande É Mandar reprodutor assim né Então é porque serve É Estará fazendo seis meses Agora Dia 10 de abril Estará fazendo seis meses Logo logo Entra no período reprodutivo E a gente vai fazer o teste né Se vai prestar ou não Então tá aí O pintadinho aí Da granja buru Infelizmente aconteceu isso aí Esse vacilo Vacilo meu E tô mostrando aí né Que a gente tem que Postar o O acerto e os erros O animal aí É Um vacilozinho Eu não consegui Preservar pelas dele Mas vamos esperar aí Tá aqui na sombra E vou pesquisar aí Se tem algum Alguma coisa Algum óleo Que eu possa passar Que ele possa Voltar né A pelagem Sair aqui Essa queimadura Que é tipo uma queimadura Pode ver aqui ó É até o O pelo né O cascão aqui ó Que é largar Qualquer coisa Que o que eu Puder fazer Estarei mostrando aí Em outro vídeo Se Deus quiser Se ele voltar pelagem O que eu fiz né Pra voltar E outra coisa né E é porque eu Eu vi a tempo né Quando eu vi que ele Tava meio vermelho Algum assim em cima Aí tá errado Tem alguma coisa errada aqui Aí eu percebi Que era o sol Que tava entrando Num horário da baia O sol tava entrando Que eu não tava aqui E tava pegando sol Mas eu vou tentar aí Preservar aí A pelagem dele né Pesquisar aí O que que eu posso fazer Pois é galera Esse é mais um vídeo aí Que eu tô trazendo no canal Quem gostou Deixa o like aí Se inscreva Ativa o sininho De notificações Pro YouTube Tá mandando aí Os vídeos aí Em primeira mão aí Pra você tá bom É produtopia É trampeor Pela edital Show galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí Obrigado.